Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não é, com as que falas, estamos aqui pra mais um vídeo aqui pro nosso canal Pessoal, esse aqui Vou fazer esse vídeo aqui mostrando os pimentão, né pessoal Isso aqui é as mudas de pimentão que eu tenho aqui já, pessoal Pra mim mudar, certo? Tá tudo bem grande já, pessoal Já passou do tempo de mudar já Lembrando que aqui tinha mais, né pessoal Aqui eu já plantei Já plantei O restante das mudas e sobraram essa daqui, né Eu tava mostrando ali pra vocês Onde foi que eu plantei e como a questão era, certo? Quem estiver gostando do vídeo Deixe o like, deixe o comentário pra fortalecer o nosso canal E que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal Vamos lá mostrar agora As mudas de plantada, né Plantei nessa parte aqui, pessoal Plantei nessa parte aqui Tá toda usada do bairro, pessoal Também já tá pegada, né Só que quando muda logo fica Não fica igual a muda normal, né Aí Mas ela já pegou já Aqui em mais ou menos 4 a 5 dias E eu plantei, pessoal Aqui a formiga acaba cortando Olha como aqui estão elas Aqui foi a dúvida das galinhas que eu joguei aqui, pessoal No meio do andu Aí eu plantei aqui, né Aí aqui tem o canteiro de coentro também Aí eu plantei aqui o marmudo de mentão, né Tem bastante muda, pessoal Eu acho que eu plantei mais de Mais ou menos 50 muda, pessoal E não tem só aqui, não, pessoal Vou estar mostrando no outro lugar também que eu plantei Certo? Aí, ó Essas daqui Daqui é a madeira que eu plantei E as outras tá aqui embaixo, pessoal As outras tá aqui, ó Aí eu vou estar fazendo a As covas daquelas outras que sobrou, né Pra me plantar de novo Não pode perder, não, né Aí eu plantei aqui também, ó Tem umas que morrer, pessoal Porque aqui o adubo tava meio fresco, né Aí a outra pegou Aqui morreu Aqui embaixo morreu mais duas Tá vendo? Aí é assim mesmo Acaba morrendo, né Eu vou estar replantando elas E vou estar fazendo outra fileira aqui, pessoal Pra eu plantar, né Plantar o restante que sobrou Aqui é o adubo que eu esparramei, pessoal Pra eu expor descendo na terra O adubo das galinhas E aqui tá as afastas, né, pessoal As afastas que eu plantei Mas só que aqui fica um pouco meio ruim, né, pessoal Por causa da terra que não é tão boa Mas mesmo assim nada ainda, né Que a gente coloca adubo e a gente tem que ficar adubando Toda vez que a gente tira tem que ficar adubando, né Aí como eu tirei essa daqui, ó Já vou adubar ela já, pessoal Aí tem a outra também que eu já tirei Vou estar abrindo a valeta pra eu adubar também Essa daqui a gente tá tirando os pés Os grandes, né Os maiores Igual esse daqui mesmo, ó Esse daqui tá bem grande, pessoal Tá bem grande Aí eu vou estar retirando eles Tá vendendo, né Aqui a gente coloca o adubo aqui A gente tirou com a terra e planta A daqui já tá plantada, pessoal Aqui tá plantada Aqui foi os pés que eu plantei duas vezes, né Aí só que o adubo tava fresco e acabou morrendo Aí eu replantei de novo É assim, pessoal Esse é o vídeo aí Rapidinho só pra mostrar aqui Esse pimentão, né Já acabei mostrando Já faço aqui também Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal Quem gostar já sabe, né Espero que vocês gostaram pra fortalecer E que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau